Música Na manhã deste domingo, dia 16 de junho de 2019, aconteceu a inauguração da grama sintética Aqui no estádio municipal, Carlos Afonso Nunes Sena, em Mairi, Bahia Marcaram presença na cerimônia de inauguração da grama sintética O prefeito Jobop, o vice Gustavo de Capeta O secretário do trabalho, emprego, renda e esporte do estado da Bahia Davidson de Magalhães Santos O deputado federal Daniel Almeida Deputado estadual Bobô Deputada estadual Neuza Cadore Vereadores O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Chuka Rios Alguns secretários Desportistas E público em geral Além da grama sintética O estádio também recebeu outras melhorias Traves novas Bancos de reservas Pintura Entre outros Foram os dias e noites de trabalho No sentido da gente, primeiro, viabilizar a parte burocrática E depois, com a mão de obra E a gente quer estender esse complemento A todos aqueles que estiverem trabalhando no estádio Para de fato acontecer e chegar onde estamos chegando Dizer que é apenas o pontapé O pontapé está de fato, a gente quer almejar muito mais para o esporte do nosso município O nosso objetivo é de fato trabalhar pelo esporte do município E essa praça, a gente, pelo fato do desportista de Mairi Dos amantes do esporte de Mairi Dos boleiros de Mairi A gente precisava de uma praça nesse nível, nessa qualidade Para poder a gente praticar muito melhor do que é o nosso esporte Que é o nosso futebol Então eu quero dar boas-vindas a todo mundo Dizer a nossa alegria, a nossa satisfação De poder receber esse gramado E aproveitar a oportunidade Hoje é um dia especial, mas a gente quer aproveitar a oportunidade O nosso estádio não precisa apenas Só da grama sintética A gente precisa melhorar nossas instalações Melhorar a entrada O nosso vestiário Outras partes das instalações E a gente quer aproveitar a oportunidade Que o senhor está aqui, secretário E dos esportistas Esse é um pedido, nem só o meu Mas pedi toda a esportista de Mairi A gente precisa A melhoria do estádio A gente precisa da iluminação pública também E é o nosso pedido É o nosso comprometimento Como desportista e também Como a frente da gestão Esse é o nosso pedido E a gente deixa o nosso abraço Deixa a nossa organização Para todos vocês E para vocês Desportistas E para vocês, boletos Aproveita o máximo Mas também zele Pelo aquilo que nós estamos recebendo De hoje Um dia tão especial Que vai ficar marcado Na história de todos os mairistas E tenha um bom dia Apesar de não morar aqui Mas minha raiz está enterrada aqui E amo essa terra de paixão A emoção invadiu meu peito Não sei se vão conseguir falar Porque Essa semana Meu esposo Completa sete anos De falecido Sexta-feira E essa homenagem Era tudo que ele sonhava na vida Era ver esse campo Como está hoje Agradeço Agradeço a quem trabalhou A todos que lutaram Para que hoje Esteja esse estádio Maravilhoso Porque ele Quando foi jogador Não tinha nada disso Não tinha arquibancada Não tinha grama sintética Era no chão batido Apenas um pedacinho de terra Que foi doado pelo meu sogro E daí Eles fizeram Esse campo Que hoje está Essa maravilha Então em meu nome Em nome de meus filhos Que não puderam vir Porque foi Coisa de última hora O convite E Como todos sabem Eu moro em Salvador Aconteceu que eu estava aqui Então não poderia deixar de vir Agradecer Mas tem uma filha De avancinha ali Representando os irmãos Neuza E os outros Mandaram Que eu agradecesse Em nome de todos Então muito obrigada Foi muito emocionante Eu estou Muito emocionada E agradecida A todos que lutaram Por esse projeto De colocar o nome De meu estudo Aqui nesse estádio Muito obrigada E um bom dia Mas eu queria parabenizar O prefeito Jogop Porque nós estamos vivendo Um momento difícil De tanta crise De desemprego De tantas perdas Para os trabalhadores E a gente vê o Jogop Nesse mês de junho Principalmente Entregando para o município Esse estádio Semana que vem tem mais Jogop Vai inaugurar O mercado Que é uma obra Grandiosa Mairi Se alegra Jogop Reconhece E é muito bom Nesse tempo de crise A gente vê O quanto a política Faz diferença Na vida das pessoas E Mairi Hoje para a gente É referência Nesse sentido De como a vida Pode melhorar A partir de uma gestão Responsável Honesta Que corre atrás E que faz as parcerias Quando eu cheguei aqui O Tchuc O Jogop Olha Tem um próximo passo O bom Daniel A gente quer Depois O vestiário A iluminação Um alambrado No estádio E Deviso Cuxichando aqui No meu ouvido Lá vem O agradecimento E o pedido É assim mesmo Agradece Que chegou E apresenta O que está faltando A gente pode dizer O Tchucichou Vamos fazer uma parceria Pedra Jogop Para fazer o projeto E a gente vai conseguir A gente vai conseguir Com a Sudeb E vai conseguir Com a Emenda O que for necessário A gente vai fazer Porque esse equipamento Pode melhorar E a comunidade Mairi A região Tem o direito De Estar sempre apostando Em coisa melhor Para a prática do esporte A boa prática do esporte A Sudeb Entra com uma parte E eles entram Com outra de emendas Que a gente vai Realizar essa obra Porque aqui tem um trabalho Sério Um trabalho Que nós precisamos Consolidar Cada vez mais Então é um prazer Estar aqui em Mairi Agradeço O prefeito A acolhida E dizer que nós Estamos juntos Com essa bancada De deputados aqui Para trabalhar O povo de Mairi Um abraço Obrigado Eu quero saudar aqui Em nome da professora Vera Pessoa ilustre Da família Sena Onde eu tenho Muita admiração Isso aqui Não é uma Uma gratidão É uma lembrança Do amigo E toda a minha equipe Toda essa equipe De esporte De cultura Lundichuca Que ele lutou Também Por isso Lembranças A gente pede desculpa Em público Porque a gente ficou No aguardo Do governador Vem ou não vem Governador vem Por isso convido Ana Vera Foi assim feito De quarta até Sexta-feira A vocês da família A gente pede desculpa Em público Porque a gente ficou No aguardo Do nosso governador E a gente não podemos Nós temos Nós temos lideranças políticas Nós temos David Nós temos Daniel Nós temos Bobô Nós temos Neu Temos nosso governador Temos nossos secretariados É mais uma obra entregue Pelo nosso governador Rui Costa Por isso que eu bato E falo sério Em nome do nosso governador Rui Costa Homem sério Digno Teus pés no chão E eu acompanhei ele Deputado Eu hoje Estou administrando O município Por onde eu passo Bobô Eu não digo Sobrefe Sou administrador Do dinheiro do povo E o dinheiro Está sendo investido Aquele pessoal Isso aqui Teve contrapartida Da prefeitura A Sudene Você sabe Que foi 600 mil reais A prefeitura Deu 146 mil reais De contrapartida Foi para 750 mil a obra Bola na área Bola na rede Pra fazer um gol Quem não sentou E ser um jogador De futebol A bandeira do estádio É um instantáter Flama pendurada Na parede do quarto De xixi Vão dançar Pisar Do uniforme Que coisa linda É uma partida De futebol Sai do show galera Estamos agora Estamos agora com o prefeito Jobop Prefeito Fala da satisfação De fazer a inauguração Dessa grama sintética É A gente fica muito feliz Hoje um dia Maravilhoso Onde tem as festivas Do futebol Inauguração do estádio Grandes Representações políticas Em Mairi Secretários Que também está aqui presente Amigos Família de pessoas Estão sendo homenageadas E assim De muito feliz A família Sena É um nome tradicional No município E nome de Afonso Que jogou bola Ele foi árbitro Familiar Espor a dele presente Os irmãos Sobrinhos Filha Que estava aqui Pra ir Dona Neuza Os outros não pude comparecer Por motivo Que já tinha outra agenda Mas fica muito feliz E hoje aqui Pra Mairi É muito bom Porque É uma câmera sintética Quem vai gostar muito É o desportista É o jogador Que joga bola Toda a reforma do estádio Com recurso próprio Tivemos contrapartida Para a grama E aí muito feliz Porque Aqui nesse momento Muita gente Agradecer muito A Tchuca Rios Com toda a sua equipe Além daqueles Que trabalhou diretamente Indiretamente Que ajudou ele E agradecer também Ao pedreiro Ao pintor Ao eletricista Aqueles que ficou Até nove horas da noite Hora de horas da noite A empresa que veio Botar os bancos A grama Que é Paulo Que botou a grama sintética Tanto em Mairi Vaz do Poço E Serrolande Uma pessoa tranquila Concordou Que a gente podia Ficar pagando A contrapartida a ele Mensalmente Ele aceitou plenamente E a gente que fica feliz Porque a maioria É que ganha O povo é quem ganha E a praça entrega O povo a partir desse momento É que ganha